Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor, como o céu vazio. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pra aquele balão manticor. Olha pro céu, que como ele está lindo, olha pro céu.